Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rastro e bem-vindo de volta a mais um vídeo. E bem, com todo esse datamining que tá rolando de Elder Ring, a galera conseguiu puxar muitas magias aí que podem estar no jogo e que são totalmente diferentes do Dark Souls. E assim, eu achava que a gente ia ter muita magia parecida ou reciclada do Dark Souls, porque até na beta lá as magias eram, tipo, não tinha tanta magia diferente. A gente tinha, mas não tinha tanta, mas parece que não, parece que eles foram bem criativos nas magias que vamos ter no jogo, mudando muitas magias, adicionando uns estilos de magia totalmente diferentes que a gente nunca tinha visto em jogos como o Dark Souls. E vamos comentar sobre isso aqui, eu vou deixar o vídeo ali na íntegra, na descrição, a gente vai passar por cima de algumas magias falando o que eu achei delas e lembrando que muitas dessas magias podem não vir pro jogo final, podem ser magias que estão no arquivo, podem ser magias que apenas inimigos conseguem usar, por exemplo, embora eu acho que muitas delas vão ser usáveis, mas enfim, né? Antes de começar o vídeo, então, não esquece de deixar seu like, se você quiser garantir seu Elder Ring, você pode participar do sorteio que a gente tá fazendo lá nas lives, então, acessa o primeiro link na descrição aí pra você participar logo. Puxa o seu boquinho, você tá aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, né? Uma coisa que eu percebi nessas novas magias do Elder Ring é que eles fizeram muita magia como se fossem magias de conjuração. Não magias assim que você vai conjurar um bicho, o bicho vai lutar por você, como a gente já tem, né? Usando ali os cubos. Não, são magias, por exemplo, você não conjurava a cabeça de um dragão? Então, agora você vai poder conjurar um rabo de um dragão, dando uma pauletada com o rabito do dragão. Essa magia, inclusive, tinha vazado dentro de um combate de um monstro do jogo, que ele também usa esse golpe. Então, ao que tudo indica, teremos golpes específicos de dragões. Golpes de dragões e golpes de dragões diferentes. Então, não só usando a cabeça e o rabo, terão golpes usando patas de dragão, tipo, invocando uma pata de dragão pra bater. E também esses golpes de cabeça de dragão terão mais de um. Então, a princípio, devem ter muitos dragões no jogo, ou sub-bosses de dragões ali, porque tem, tipo, golpes de dragão soltando, tipo, gelo, golpes de dragão soltando, tipo, um mega laser de raio tenebroso. Então, eu achei isso bem interessante. E não só de dragões, provavelmente a gente vai ter golpes provenientes de alguns inimigos. Tem um golpe que, tipo, infla a garganta, você vira meio que um sapo, você vai cuspindo uns fogos loucos. Então, são golpes aí bem baseados em partes de inimigos, ou em estilos de inimigos. Eu achei bem legal isso, foi uma forma criativa que eles pegaram pra diferenciar daquelas magias quase básicas que a gente tinha no Dark Souls, que eram magias darks, ou piromancias, ou as magias, magias mesmo, as magias azuis, né, que já tinham uma boa variedade, e foi uma forma deles escaparem daquela variedade que já tinha, né, e colocar aí magias bem diferentes, baseadas em partes de inimigos, ou animais, seja lá os boys épicos aí que a gente vai enfrentar nesse jogo. Eu achei bem criativo isso aqui, e tem uma boa, realmente uma boa variedade, que me deixou bem animado pra galera que curte as variedades de magia. Vai ter muita coisa a princípio, de acordo com essas imagens aí, lowkitsas. Claro que também temos as magias clássicas, mas que elas foram bastante reinventadas em questões de animações, então você tem magias de raio, magia que você faz chover, né, isso daí já aparece até na demo, você cria uma nuvem e começa a chover, como se fossem aquelas magias azuis. Tem uma magia de raio que você bate no chão. Tem magias que tinha um pouquinho na demo, mas que pelo visto vão ter mais tipos, magias baseadas em golpes de sangue, né, tipo, ficar andando um rastro de sangue no chão, aí andando até atingir o inimigo ali no final, o que é bem interessante. Existem magias, assim, mais elementais, sabe, algo que a gente não tinha muito no Dark Souls, não existia muitas magias elementais, era o fogo dark ou magia. E agora tem magias elementais, então tem, tipo, uma bolha de água que ela pula, assim, explode no chão. Tem uma magia que parece, tipo, uma lua, você lança uma lua e ela explode no negócio. É bonito, o negócio é bem bonito mesmo, bem feito. Então tem essas magias também. Eu entendi que o Anduin está criando mais magias elementais do que só aquelas magias que já tinha de elementos, três elementos, basicamente, específicos do jogo. Não sei se elas vão ter categorias diferentes de magias elementais. Eu acredito que não, né, mas elas dão uma diferencialidade. Você sente que tem uma magia de elementos, sabe, é bem legal isso. Outra coisa também foi que tem umas magias muito mirabolantemente bonitas, assim, tem um que bate no chão, ele desabrocha uma flor. Nossa, eu achei um negócio lindo de se ver. Você olha pra que você fala, meu amigo, isso aqui deve ser, você vai ter que ter bastante inteligência pra ocupar pra colocar isso aqui, porque tá bonito o negócio. Outro tipo de categoria que também lembra um pouco conjurações que eles adicionaram são categorias de você conjurar armas. No Dark Souls, por exemplo, você tem a magia que você conjura tipo uma espadinha, né, ou uma espada grande e tal. Inclusive no trailer apareceu magia parecida, mas parece que a variedade é bem maior agora. Você tem tipo um martelinho do Chapolin, que parece muito, ou você tem uma espada gigante vermelha que parece a do Fulminite. E são magias, né, você casta ela, você pode bater com elas ali e depois elas somem. Então elas são totalmente conjuráveis, são magias de conjuração. Então parece que o Elder Ring vai ter, vai seguir esse rumo de bastantes magias de conjuração no jogo deles. Vale lembrar que existem magias também opcionais que te ajudam no Stealth. Tem magia que cria neblina, por exemplo, que às vezes ajuda você a sumir ali e sair da pista do inimigo. Ou magias que simplesmente servem pra você tirar o inimigo do alerta. Então, por exemplo, você usa a magia e o inimigo tá de seguida, ele para de seguir e volta. Isso é bem interessante. Então eu achei muito da hora essas magias supostamente vazadas. Vale lembrar que não se sabe se todas essas aqui vão aparecer no jogo final, porque às vezes não ficou tão legal, os caras que não ficaram tão bons pro jogo. E essas magias acabam entrando naquelas categorias de magias que foram deletadas do jogo ou ficaram dentro dos arquivos do jogo e não foram usadas. Ou podem ser magias também que alguns inimigos em específico usam. E a engine do jogo trata isso como uma magia também. Então, se você modificar o jogo, por exemplo, você consegue usar essas magias mas que inicialmente às vezes elas são exclusivas de bosses. Então não dá pra saber se todas ao certo serão utilizadas aqui. Mas a gente consegue ver que tem uma boa variedade delas. Mesmo que algumas não sejam, a gente consegue ver que o jogo tá seguindo esse rumo um pouco diferente das magias de colocar partes de bicho ou colocar partes de armas no jogo ou as próprias magias mais passivas servindo pra você mascarar e entrar no stealth. Então basicamente são essas três categorias de magia. A gente consegue ver que existem mais magias elementais agora no jogo tipo relacionada à água relacionada à sangue e também tem magias de conjuração de bichos de peças de animais. E, claro, as magias clássicas do jogo reformulado como ataques de raio mas até que parece até aquele golpe de raio do Sekiro e por aí vai. Enfim, né? Eu fiquei bem animado com essas magias eu confesso porque, assim, eu achava que seria variações ou um pouco diferentes mas parecidas ao mesmo tempo com as magias que a gente tem no Dark Souls porque é algo que acontecia, né? Tipo, o Demon's Souls e o Dark Souls teve muita coisa que veio parecida e não existia não tiveram muitas mudanças drásticas, né? E no Bloodborne basicamente sempre tinha magias então é bem interessante ver que eles conseguiram se reinventar a princípio nessa questão de magias porque era um receio que eu tinha eu achava que as magias iam ficar muito parecidas iam ter as magias únicas do jogo, óbvio mas estar muito parecidas mas parece que eles criaram uma boa variedade simplesmente pegando e atrelando peças de inimigos ou armas e colocando elas em formas de magia e conjuração e por aí vai enfim o que vocês acharam? Vocês ficaram mais ansiosos pro jogo aí? Nossa, eu tô muito ansioso não aguento mais esperar pelo Elder Ring enfim, guys eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não se esqueçam de deixar aquele likezão pra ajudar nós aqui grande beijo grande abraço meus queridos eu fico por aqui um beijo no popô e fui eu fico por aqui Obrigado.